Tô indo agora pro segundo show, segundo dia, dia 2 de janeiro, vou pegar o 440, que vai pra Bronte, via Bondi, via praia de Bondi, tô aqui, esperando o busão, e tá meio frio, na verdade, hoje, frio aqui, mané, mó vacilo, vamos lá. Bom, agora eu tô no busão aqui, Vermont, Bronze Beach, vamos lá, mais um show, aqui na Austrália, tô eu aqui, de busão, aqui, ó, quem tá aqui, ó, o maior do mundo, a galera de São Brasileiro, é que já pegou muito 869, aqui do Bayern, né, virou? Só pra lembrar, a gente vai chegar atrasado no seu show, tá? Beleza, se eu tô aqui, é porque vai rolar o show, é foda, que o nego vai achar que é combinado essa coisa, é, é, claro, né, porra, vocês tão aqui há quanto tempo? Três semanas, você três semanas, vocês todos? Não, eu três meses, a gente não tá junto, não, tá sem parada pra nada, não é mesmo? A única coisa que juntou as brasucas foi tu, ó, que do caralho, entendeu? E eu sou o Goiânio que tô indo pra te conhecer, é mesmo? Ó, que do caralho, porra, que maneiro, te assisti em Solacaba, no Rio, Tá maravilha, então já tem os guias perfeitos Só assistindo o jogo, dando em gente Pô, o ônibus atrasou pra caralho, tava escrito 7 e 4, passou 7 e 10 É Quer dizer, como é que pode isso? Cabe-se Cabe-se, entendeu? Se é no Brasil, não acontece isso, não 8 e 54 nunca atrasou na Rodoviária de Campo Grande Ó, sacanagem Aí, Robson Nunes, tô aqui na Austrália, beira da praia, vou fazer o show agora aqui E tem um cara aqui que tá condenando o teu passado aqui, ó É, isso aí Fez Senai contigo, mano Tá na tornearia do Senai lá, mecânica, caldeiraria, aquela porra toda Aí, ó, tá vendo? Teu passado, te condena não, te orgulha, irmão Aí, ó, esse aqui foi o show aqui, pra galera brasileira, aqui na Austrália Quem gostou, dá um grito aí Valeu, galera, que há dois tem mais De 11, estaremos em Gold Coast Aquele abraço, tchau, tchau